Em uma ação inédita, a família real espanhola resolveu divulgar os salários anuais de todos os seus representantes no site oficial da Casa Real O rei Juan Carlos I, por exemplo, recebe mais de 380 mil dólares por ano A rainha Sofia, a princesa Letícia e as infantas Helena e Cristina ganham anualmente juntas mais de 490 mil dólares Esses valores são definidos pelo próprio rei Ao todo, a Casa Real espanhola recebe mais de 11 milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado por ano A publicação das contas aconteceu após o escândalo envolvendo Yaki Urdangarin, marido da filha mais nova do rei Juan Carlos investigado por suposto envolvimento em um caso de corrupção